. 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 Vamos lá, pequenino, vamos, vamos lá, meu menino, atire-se, é, bom, pequenino, vamos, vamos lá, vamos lá, vai, passa para trás, passa para trás, passa para trás, passa para